Música Na FTV a gente se vê as brocas do Batatinha na primeira travessa Rufino Pereira Mas por que? Eu não sei né? Porque o nome dessa rua, o dono tá vivo Tiraram o nome da travessa 2 de Julho Isso aqui é uma rota de fuga em Areia Branca Município de Lauro de Freitas, fronteira Afinal de contas aqui é Salvador, Lauro de Freitas Aqui é Lauro de Freitas É Salvador, Lauro de Freitas É Salvador, Lauro de Freitas Lauro de Freitas Já que é Lauro de Freitas eu só gostaria de saber da prefeita Moema Gramacho Tom, aqui tá faltando iluminação pública Saber da prefeita Moema Gramacho onde é que fica Porque disse que teve um papel assinado na gestão passada Entre a concessionária que faz aqui o pedágio Com a administração de Lauro de Freitas Pra poder se fazer o asfalto nessa comunidade, nessa localidade Nós estamos com um dos líderes comunitários Negulinho, por favor, no Corrado Pau Você tem um documento o quê? Eu tenho um documento assinado pela atual prefeita do município Nossa querida prefeita Moema Gramacho Pela Bahia Norte e a Gerba Eles contrataram pra fazer essa ligação aqui Que é da rua 2 de Julho Que liga com a BA 1526 Em uma das contas partidas E infelizmente não foi cumprida Prefeita, a senhora é a melhor prefeita que já teve no município Mas isso aí a gente precisa aqui Que aqui a gente faz parte de Lauro de Freitas E que tem que cuidar de Lauro de Freitas A prefeita CM Neto nunca veio aqui A gente é de Lauro de Freitas ou não é, rapaziada? É sim! Pois é, isso aqui é uma rota de fuga por onde as pessoas Pasta lá naquele carro, pode vir um carro aí As pessoas que não pagam pedágio passam por aqui As pessoas que não pagam pedágio passam por aqui Mas eu tô também aqui com uma moradora Uma moradora Quer dizer que melhorias aqui, nenhuma? Nenhuma, melhoria aqui é essa aqui, ó Só lama, toda atolada de lama A coisa aqui é essa mesmo aqui que você tá vendo Pois é, aqui não veio as fatas desde quando o Cabral descobriu o Brasil A melhoria que faz aqui são os moradores que fazem aqui? É nós que faz Pois é, como é que é? Tapando os buracos e pagando máquinas pra consertar E o pior disso tudo AD, as vossas excelências Por que não dá o título às pessoas que moram aqui? Por que não dá documento? A maioria das pessoas aqui, elas passam por um supor Que diz que tem pessoas que estão chegando Dizendo que é dona do terreno, dona das casas Aterrorizando O pessoal, são guelheiros ou o que, meninos? São bandidos Aí diz que são bandidos, são guelheiros É brincadeira Agora, lama? Seu pé tá cheio de lama, você tá legal? Com certeza Claro que não A gente foi assaltado, é meu esposo na entrada da rua aqui A gente teve que botar a iluminação Pros vagabundos não assaltarem a gente Porque tá... Peraí, 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 peraí O que você quer me dizer? Que aquela iluminação ali, aquele refletor Não é da prefeitura, não é da CESP, não é... É de vocês? Foi a gente, os moradores daqui que colocou Porque eu fui assaltada bem aqui na frente da minha casa Pois é, nós estamos em Lauro de Freitas Aqui, ó É fronteira e não é salvador Olha, rota de fuga Bota lá Vem a caçamba descendo aí, ó Passando ali, ó Rota de fuga pra ninguém pagar pedágio E você, princesa? Você também toda melada de lama Seu marido se sente como? Precisando de qualidade de vida aqui, né? Falando a respeito também A gente foi na reunião com Moema Gramacho Na OP Ficou decidido que aqui seria construída uma creche A gente queria cobrar isso dela Ah, uma creche? A gente já deixou a prefeita Porque em que localidade ia fazer uma creche aqui? Tem vários terrenos aqui Que a gente pode conversar com os donos Pra construção Que tem bastante espaço pra isso Então pronto Fala aqui com a prefeita Dá um toque pra ela se lembrar Por favor, Moema Precisamos de uma creche aqui Pois é, tá aí A população tá por aqui Vem cá, meu amigo Como é que você se sente pisando na lama Morando na lama Sem iluminação E você... E outro detalhe Eu fiquei sabendo que tem pessoas aqui Que se cadastraram Logo quando fizeram essa carniça Desse pedágio aí Esse assalto à mão armada E agora eu quero saber de vocês Por que vocês não estão recadastrando as pessoas? Quer dizer que ninguém pode comprar mais carro Quem cadastrou, cadastrou, não é isso? É só usa o carro velho Se comprar outro não cadastra, não E agora eu lhe pergunto Pra se cadastrar Precisa ter uma conta de luz ou de água? Diária branca Diária branca Você tem? Não tenho não Não bota luz Não bota luz Como é que a gente vai estar com a comprovante na mão? Não tem luz aqui E a maioria das pessoas estão vivendo de gato? É tudo de gato Olha o poste aí Filma o poste aí Tudo de gato É gato, é gato? Obrigado a viver no gato De água e de luz Porque até hoje não chegou a iluminação nenhuma Tá? Aquele poste ali, ó Aquele poste foi os moradores que fez Pra puxar luz pras casas Pra não ficar no escuro Pois não, vem cá, vem cá As brocas de batatinha Pode olhar pra lá A embasa Veio com a instalação de água Morreu aqui, ó E até hoje não instalou Por causa do problema da justiça Do riqueleiro que tá na justiça Ele disse que não pode fazer nada daqui pra cima A luz foi a mesma coisa Botou o último poste foi esse aqui Esse poste aí E daí pra cima Diz que não pode mexer em nada Que tá em justiça E os moradores que moram aqui Há 11, 12 anos Vai viver de quê? Pelo amor de Deus Eis a pergunta Deselito E o Wendel Que é os dois grileiros Safados, ladrões Que tá querendo acabar Com a nossa comunidade Que independente De ser Lauro de Freitas Ou Salvador Rui Costa É o governador do estado Na nossa comunidade A gente precisa de alguém Que resolva nosso problema De moradia Pedimos Pedimos Aqui Socorro A Rui Costa Que venha aqui Conhecer a nossa comunidade Que somos Ser humanos Que dá os votos a eles Que venha resolver O nosso problema De moradia Eita Tá ameaçando os moradores Olha só Atenção Senhor secretário De segurança pública Cadê a 27ª Cadê as companhias Isso é dentro do município De Lauro de Freitas Uma fronteira A qual o prefeito de Salvador Tá dizendo que é dele E Moema também Tá dizendo que é dela Pois é Se é de Lauro de Freitas Ou de Salvador Que ambas as partes Procure cuidar É as brancas do Batatinha Na LFTV Porque aqui A gente vê Vocês querem solução Ou não querem? Querem solução Querem solução Queremos solução Queremos solução Queremos solução Queremos solução Queremos solução Ou não querem solução Queremos solução